Boas pessoal, daqui fala o Fulmaras e sejam bem vindos a Minecraft E se vocês são verdadeiros de Minecraft, sempre tiveram curiosidade para saber o que está dentro dos blocos O que é que eles são feitos por dentro, tal como um Creeper por exemplo Hoje eu vou mostrar exatamente isso pessoal, eu queria contar com o vosso apoio Esmaguem o que esteja, eu estou a viajar pessoal, o vosso apoio é importante, rebentem o que esteja Obrigado pelo vosso apoio pessoal, nós estivemos dentro de um piston Hoje vamos estar a ler livros se ponho eu, coisas mais interessantes ainda vão aparecer certamente Mas por agora vamos entrar na estante, eu acho que vou ter que encontrar um botão novamente Para quem não acompanhou o primeiro episódio, eu estou aqui numa teia de aranha Mas ao menos podemos já darmos visão noturna e tudo mais, por favor podem me deixar sair, era incrível Parece que no entanto nós não vamos precisar pessoal de escadas, ela está já aqui Mas eu acho que cada uma destas entradas vai levar a uma área nova Ou seja, é como se tivéssemos entrado dentro do livro Minecraft tem história, ok vamos entrar no vermelho pessoal Espero conseguir entrar aqui, ok Está imensamente escuro Olha para este efeito de luz, brutal mesmo Ah, isto tem um shader pessoal, é bastante mais fácil Nós podemos, temos visão noturna também na realidade pessoal Mas temos que encontrar aparentemente 7 botões Quando encontramos os 7 botões, ganhamos É basicamente isso Mas eu acho que cada um deles vai ter a sua história Como eu tinha falado O problema é que... Teletransporte Isto tem um teletransporte Isto é para teletransportar para baixo Vamos ficar por aqui pessoal e ver se nós encontramos aqui algum botão Eu queria só ver o que é que os botões fazem em geral Portanto, botão Dê-me só um botão Deixa-me encontrar um botão Eu sou horrível de encontrar botões Principalmente enquanto estamos a gravar pessoal Porque eles adoram troll Oh, parkour Isto foi feito para mim pessoal Ok, isto vai ser horrível mas... Uh, não foi assim tão difícil Ok, este vai ser difícil Primeira atentativa pessoal, rei do parkour rapá Uh, primeiro botão pessoal Ahá Oh não, catálogo de botões Só para nós passarmos um pouco na história pessoal Eu vou... Assim que nós encontrarmos o botão Eu vou passar à frente Ok, quatro botões restantes... A sério? É um catálogo de botões pessoal Basicamente quatro botões abrem a porta Hum... Ok Eu... Eu não faço ideia se é uma... Se existe alguma técnica para isto Mas eu adoro isto só É... Parte interessante Que... Isto é para... Gozar com pessoas trabalhadoras Eu não faço ideia o que é que é se vamos ter a encontrar Ok Hum... Eu acho que nós não vamos encontrar absolutamente nada pessoal Só porque... Este jogo odeia-nos Três botões restantes Eu estou a fazer a coisa certa pessoal Ok Estava daquele lado eu acho Portanto vamos tentar ir para este lado Uau... Como vocês podem ver pessoal isto é trabalho A sério pessoal, certo? Eu acho que nem estou a clicar em todos os botões Portanto eu posso estar acidentalmente a falhar alguns botões E isso vai lixar a minha vida Vamos até à bancada de trabalho Olha a crafting table Eu também queria a fornalha Se vocês quiserem ver no próximo vídeo Ok... Gostei Hum... Mas o que é que tem lá dentro pessoal? Eu sempre estive curioso Para navegar dentro de uma bancada de trabalho Como é que as coisas são craftadas? Eu acho que nós vamos aprender exatamente Que deve ter escravos lá dentro A trabalhar por... Isto está super escuro pessoal Hum... Eu não consigo ver absolutamente nada Eu não sei se é suposto Ah! Eu tirei o shader pessoal E eu coloquei agora Night Vision Visão noturna Portanto isto... Deve ajudar-nos espero eu Portanto... Ok... Eu fiquei outra vez sem visão noturna Eu nem consigo ver Apanho os seus materiais Pressiona no botão E começa a craftar Mas rápido Ok... Hum... Parece-me... Parece-me bem Nós temos na realidade pessoal... Ah... Isto dá para ver pessoal Está aqui um pouco difícil de ver Mas... Temos que craftar isto Olha para a quantidade de coisas Que temos que craftar Mas como é que nós ligamos as luzes? Eu tenho aqui pessoal Eu... Eu vou colocar visão noturna Ah... Está aqui... Raios... É a visão noturna... Porquê que eles não colocam logo? Ok... Go... O que é que eu suposto eu fazer? Ok... Temos... Isto aqui... Ok... Hum... Como é que nós fazemos as coisas? Aonde é que nós fazemos as coisas? Eu não estou a perceber pessoal Eu estou a ficar... Irritado porque isto... A visão noturna não fica Porquê que isto... Eles não me dão visão noturna pessoal Eu não faço ideia Hum... Ok... Faz uma bancada de trabalho Ok... Eu consigo fazer isso... Hum... Bancada de trabalho... Ótimo... Feito... E agora aparece o 3... Mas eu não... Eu não tenho visão noturna Eu não sei o que é que se passa pessoal Eu vou... Durante 10 segundos Eu vou colocar durante... 10 mil segundos Assim eu vou ter para sempre Suponho... Eu não... Eu não sei o que é que se passa Hum... Hum... Onde é que eu vou craftar o raio da mesa de trabalho? Ou da... Enchantment table? Eu não posso fazer isto no ar? Certo? Ou será que eles querem que eu faça isto no ar? Ainda era mais impressionante Mas isto não tem... Crafting table? Será que eu estou a fazer alguma coisa mal pessoal? Hum... Eu suponho que isto é por níveis ou algo assim mas... Eles nem me deixam fazer Isto não tem som Como é que eles fizeram isto também? Hum... Ok... Vamos só ver aqui pessoal Isto tem aqui um livro? Ok... Livro... Deve ter aqui dicas É... Apenas despacha-te rapaz Rápido... Crafta muito rápido Como? Ok... Ya... Ótimo... Eu não posso colocar isto no chão pessoal Será que eu tenho que colocar tipo assim no chão? 2... 1... 2... 3... 4... Algo assim? É porque eu tenho aqui materiais a mais Não sei se estou a reparar pessoal mas... Não dá para craftar assim Hum... Eu estou perdido pessoal Literalmente Eu não sei se estraguei o jogo ou algo assim mas... Eu peço desculpa pessoal Eu estrago tudo Eu devia ter uma crafting table Esse é o problema Mas eles não me deram a crafting table Para alguma razão Ok pessoal eu coloquei aqui crafting tables Eu não... Tenho bem a certeza Eu acho que buguei o jogo ou algo assim Portanto... Eu ganhei suponho eu Ou então se calhar havia outra forma mas... Tudo bem Ok livro Obrigado está feito Done Vem e agora funciona Eu acho que eles esqueceram Eu não sei se é possível O que é que é para fazer? Faz uma armor stand Já nem me lembro Como é que se faz uma armor stand pessoal? Hum... Assim? E depois assim? Não... Isto assim pareceu uma chada ao contrário Hum... Talvez... Só assim? Não? Isto faz outra coisa pessoal totalmente diferente Hum... Vamos só ver aqui... Ah ok... Uma armor stand pessoal é com pedra e depois com madeira à volta Eu já nem... Já nem sabia Que esta... Eu nem sabia pessoal que esta... Que este material... Que esta... Este degrau de escada... Servia para craftar alguma coisa É estranho... Hum... Ok... Era algo assim certo? Não? Ok... Talvez assim... Pfff... Cadê-me... Raios! O que é que eu fui fazer à minha vida pessoal? E estar a... A craftar coisas... Ah... Ok... Mas só vi mais uma vez... Ok... Já percebi... Pfff... Era assim... Assim... E assim... Ok... E agora aqui no... Fácil pessoal... Primeira tentativa... Eu sou horrível... Quarto... Ok... Nem vou olhar pessoal... Faz uma shulker box... Uma shulker box... Eu tenho que saber... Já que é assim... E depois no centro um diam... Não... Um... Um lápis lazuli... Certo? Acho que era isso... Não... Hum... 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 Que sabia pessoal... Mas eu perdi-me... Hum... É incrível... Ok... Já... Eu sou idiota... Não liguem pessoal... É só fazer isto... Certo? Oh... Supostamente devia dar... Casca de shulker... Como é que se fazia a casca dos... Ai... Com baú... Pessoal... Eu sabia... Ok... Só estava a ver se estavam atentos... Nós temos um baú... Claro... Acho que é assim... Porque o baú é tipo... Aquilo que nós guardamos dentro do shulker... Só para vocês verem... Aquilo que eu sei sobre Minecraft... Temos que fazê-lo azul eu acho... Portanto... Blue... É só juntar o corante... E está feito... Done... Ótimo... Ok... Ok... Eu também já não me recordava bem deste... Mas é simples... É toda à volta vidro... Blábláblá... E depois uma lágrima de ghast... Portanto... Feito! Completámos! Certo? Será que há mais? Ok... Eu já tinha feito este... Portanto... Está tudo! Certo? Será que agora nós podemos... Ah... Fizeram aqui as escadas só... Nós podemos sair daqui... Talvez... Mais coisas para gravetar! Ótimo... Mal... Mal posso esperar... Yeah... Ok... O que é que diz aqui? Apenas alguns comandos... Ótimo... Vamos só fazer aqui mais alguns... Espanhol pessoal... Eu não tenho a certeza... Se eu estou a fazer a coisa certa... Mas eu... Quero pensar que sim... Ok... Clicamos aqui... Ou aqui... Ou aqui... Ou aqui... Ou aqui... Eu tenho de dar alguma coisa para fazer... Certo? Ok... Temos alguns materiais... Vamos só ver o livro... O que é que diz aqui o livro? Instruções... Crafta todos os materiais... E um caminho vai aparecer... Crafta todos os materiais... Terra cota inclusive... Isto vai ser divertido... O que eu posso dizer pessoal... Como vocês sabem... Craftar tudo isto certo? Eu vou craftar todas estas coisas... E um caminho... Vai aparecer... Só não sei porque é que não aparece... Tipo... Todos os materiais... Yeah! Conseguimos subir pessoal... Estamos cá em cima agora... Isto diz basicamente... Nós estamos tipo na... Na gaveta... Dizia aqui... Ok... Nós podemos buscar aqui o livro... Diz... Encontra uma fora... Exato... Encontra um caminho para fora da gaveta... Dentro das ferramentas... Receitas e... Basicamente... Isto... É o que eu estava a ver pessoal... Isto é uma picareta e tudo mais... Isto está cá dentro... Faz todo o sentido... Temos uma chata... Temos uma espada... Ou um... Um bisturi estranho da vida... Temos... Outras coisas inúteis para ali... E temos que encontrar... Quase que aposto que vai ser um botão... Ou... Ou algo assim pessoal... Portanto... Acho que vai ser isso que nós temos que encontrar... No meio da tralha toda... Eu posso só ver aqui... Uma dica pessoal... Só para não andarmos... Ainda tens algumas coisas para atirar... Encu... Ah ok... Isto é a resposta... Encontra a placa de pressão nos pedaços... E atira qualquer coisa... Exatamente... Ok... Temos que encontrar uma placa de pressão pessoal... Eu já fiz em vez... Ok... Isto... Já... Já foi ótimo... O que nós fizemos até agora... Era encontrar uma placa de pressão para atirar... Qualquer coisa... Eu suponho que é porque está num local difícil de alcançar... Como... Este... Não... Isto é a parte de baixo... Ok... Magnífico... Eu não tenho aqui mais nada de importante... Eu não sei porque nós não simplesmente subimos por ali pessoal... Era... Era simplesmente mais... Mais rápido... Mais fácil... E sem porquês... Eu quero-me parecer que vamos encontrar isto... Num sítio bem... Recondido... Bem escondido da vida... Bem... Hum... Difícil de encontrar... Oh... Ou então aqui... Será isto? Por favor... Não... Deixa-me atirar... God damn... Eu ainda fiquei com uma jukebox de... O outro nível... Nível completo... Encontramos tudo pessoal... Acho que acabámos o jogo tecnicamente... Se quiserem que eu traga no entanto pessoal... A última versão que falta que é... A fornalha... Esmaguem... Eu gostei... A tua vez já pessoal... Portanto eu tenho que estar a gravar mais alguns vídeos... Portanto... Rebentem... Eu gostei... E vão ter vlogs bastante interessantes... Do destino onde eu estou... Desafios e castigos... Interessantes... Se vocês já viram algum... Sugiram mais coisas... Nojentas para comer... E tudo mais... Portanto... Obrigado do nosso vídeo pessoal... Um abraço... E até à próxima...